E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Tonyotoy e vamos continuar aqui nossa aventura em GTA V Eu tô aqui com o Trevor, ele tá batendo papo aqui com os amigos dele Bora fazer uma missão agora Apareceu aquele N de novo no mapa Esse N é do Nigel, aquele velhinho Aquele casal de velhinho doido, né? Nós caçamos um monte de item de celebridade Eu achando que já tinha acabado as missões com eles Apareceu mais uma Eles sequestraram aquele cara famoso na última missão, né? Com eles Será que nós vamos dar continuidade a esse sequestro aí? Tá por aqui Ali ele, ó Oh, ele está fazendo tanta coisa, esses celebs Oh, eles não são como você ou eu Ah, aparte de você, Jock Você iria para ele uma das suas pizzas favoritas? Não Então eu não sei o que fazer com ele Eu não sei o que fazer com ele Eu quero dizer, ele não tem comer por alguns dias Você matou um grande filmeista, ok? Agora, você pode deixar ele em algum lugar E esperar que ele esteja suficientemente assustado Para ficar quieto Ou você pode enviar ele naquele tipo de trip Ele não vai voltar Oh, que trip Tanto divertido Oh, querida, querida Que palavera isso é Decisions, decisões Se você pudesse só lidar com isso, Jock Vamos lá Pelo jeito a gente vai ter que dar fim a esse cara aqui O cara está no porta-mala ali Levar ele na linha do trem Coisa boa não vai sair daí Vamos lá Ele está longe, hein? Olá 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 O que está acontecendo? Quem é você? Eu sou o cara que te pegou de A para B A sendo o tronco desse carro E B sendo o cenário horrível de minha escolha Oh, Deus Por favor, não Eu tenho dinheiro em mim Muito de dinheiro Bom saber, Al Bom saber Eu vou ter certeza de pegar isso depois que estamos terminados Oh, cê Cê Por favor, deixe-me ir Eu pensei que você era um grande, difícil de ação de filme Deixa eu ler ali Continue até o destino Para matar a ou pare o carro e saia para liberar Com travel, meu filho Eu não vou parar mesmo Não vou parar mesmo Não vou parar mesmo O que é o filme crítico? O que é isso? Só me e você, honeybun! Você tem fun com esses, também? Eles são harmlês, não é? Eles não são harmlês! Eles são parlor games! Os coisas que a mulher talvez faça a sua feça! Ah, você é um cara de sorte! Os mulheres são para ser cherished, como a fine cheese! Às vezes a rind é a melhor coisa. O que você quer? Car? Drugs? O que é art? Eu tenho tantas artes! Eu não sabia que você não queria isso! Caralho! Você quase me conhece, Al! E você já está julgando o meu estado cultural! Eu acho isso muito ofensivo! Tem que ter algo que você quer! Além de um cheeseburger, uma cerveja fria e você fechando o diabo? Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Eles não me pagam nada! E por que você está fazendo isso? Bom... Eu sou uma pessoa ruim! Eu entendo que amor faz muitas formas! E... Mais importante... Você já viu todas as nossas faces! Eu fiz o erro de não tiverem os endos lourados de uma vez antes! Eu não vou te dizer isso! Eu prometo! Nós ambos sabemos! Você vai ir direto para a polícia! Eu não... Eu não... Eu garoto! Eu posso te dar 10 mil dólares agora! Que 10 mil dólares! Estou cheio de dinheiro no banco? Eu vou parar esse carro é aqui mesmo! Bem... Aqui estamos, Al! A corte está em cima! É hora da sua cena final! Bate do trem! Cadê o trem? Está vindo ali! Eu vou ser cheio de camarote! Você, legal, diabos são apenas minha infelos! Nossa! Como fica, nós fomos borrões e 우리�를 Americans! Eu desculpe de reportar o triste passo do Sr. L. Danapoli. Acidente de trem. Muito, filho. Eu amei aquele cara! Nós o lembramos sempre. Do jeito que ele estava na TV, antes que o conhecíamos. Não que nenhum de nós o conhecê-lo, claro. Vocês também gostam do resto da sua vaca. Vamos lá ver se sobrou alguma coisa dele? Sobrou é nada. Esse porta-malas ficou meio intacto, tem que saber se o cara está vivo aqui dentro. Na dúvida... Na dúvida, né? Vambora, Travel. Agora ele não vive mais. Beleza então, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que tem assistido meus vídeos aí. Agradeço muito. E até o próximo. Valeu, obrigado, obrigado. Fui! Temos um 996, perto da, ahm, a Palma-Taylor Power Station. Tchau, tchau.